Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um top 5 teclados Bluetooth para o Android, ou também para o PC, ou também para o iOS. Todos esses teclados que eu vou citar no vídeo tem lá no AliExpress, e como eu não tenho condições de trazer todos eles pessoalmente para fazer uma análise, uma review para vocês, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar as pessoas que estão em busca de um teclado mais em conta, porque o que eu fiz do K380 ficou um pouco salgado para algumas pessoas. Realmente, eu tenho que ser sincero, o teclado não é tão barato para a realidade da gente aqui do Brasil, infelizmente é um pouco caro, ele é um teclado bom, mas tem essa desvantagem do preço. Deixei até no vídeo uma opção mais em conta de outro teclado da Logitech, mas fiz esse vídeo especialmente para isso, e vai ter uma surpresinha. Eu vou fazer o top 5, e o teclado que vocês comentarem mais nesse vídeo, e vocês pedirem mais para mim trazer um unboxing e uma review desse teclado, eu vou fazer o possível para comprar ele e trazer para o canal, para a gente ver se realmente ele funciona da maneira que o site especifica, tá bom? Então, o que vai acontecer nesse vídeo pessoal, vão ser 5 teclados, 5 teclados que vai dar para você usar com o seu Tab S6 Lite, com o seu celular, com o seu PC, ou então com o seu iPhone ou o seu iPad, beleza? Então, vamos lá, vamos tocar aí, e vamos ver quais são esses teclados que eu escolhi para vocês. Lembrando que eu vou deixar os links aí na descrição, mas eles são teclados super fáceis de vocês encontrarem no AliExpress, tá bom? Vou dizer, os que tem nome eu vou dizer, e os que não tem eu vou mostrar para vocês. Eu fiz uma pequena captura de tela e todos eu irei mostrar aqui para vocês, beleza? Espero que esse pequeno vídeo ajude a você tirar a sua dúvida e veja um que caiba aí no seu orçamento e possa estar te ajudando para você ficar com o seu Setupzinho aí mais completinho, beleza? Então, vamos lá. Top 5 teclados do AliExpress para Android, PC e iOS. O primeiro teclado pessoal, que eu vou falar para vocês aqui, esse tecladozinho aqui, ele está custando R$ 75,56 na data que eu estou fazendo esse vídeo, certo? Todos sabem que o dólar varia um pouco, então fica aí para vocês ficarem sempre analisando e também verem as promoções do AliExpress que sempre tem. Bom, eu coloquei ele aqui porque eu quero pelo menos 5 teclados até R$ 150,00 para vocês, já incluindo o frete nisso. Então, esse eu achei bem legal porque ele tem uma grande variação de cores e eu achei ele bem satisfatório e bem em conta aí, eu creio que vai dar para ajudar muita gente, você pode escolher a cor, vai ficar um pouquinho mais caro caso você escolha ele com o mouse e como vocês podem ver aí, tem a opção também de utilização do mouse. Então, como vocês podem ver, o frete dele está grátis aqui para o Brasil, então já é uma boa opção aí para você que quer pegar ele, não vai pagar frete e eu tenho quase certeza que esses teclados não vão ser taxados quando chegar aqui. Mas corre o risco também, deixando bem claro que você comprou de fora, corre o risco de você ser taxado. E como eu mostrei aí, sempre olhe a classificação do vendedor e também dê uma olhadazinha nas especificações para você tirar todas as suas dúvidas se realmente ele vai funcionar para o que você quer fazer com ele, beleza pessoal? O próximo teclado é esse, eu achei ele bem interessante porque ele é bem fino e ele tem um acabamento legal e o mais importante que eu achei nisso, ele tem o português do Brasil já com o C cedilha aí para você. Para quem não gosta de teclados americanos ou europeus, esse vai cair como uma luva para você que gosta do teclado padrão BR aqui com o C cedilha já no localzinho correto. Então, é uma ótima opção aí, a gente espera muito que pelo preço, né, que esses pequenos teclados aí estão passando para a gente, ele possa sim trazer uma qualidade pelo menos aceitável. Infelizmente, não tem como trazer aí, né, o review real desse produto, mas fica na lista para a gente poder ter essa opção aí. E aqui tem reviews, tem comentários até de brasileiros, por isso que eu coloquei ele aqui na lista, ele está em segundo lugar, mas ele tem uma carazinha de boa. O segundo lugar é devido ao preço, então é na ordem crescente aqui para vocês verem os preços dos teclados. O próximo é esse, eu achei o estilo dele e o design bem elegante, o ruim é que você vai pagar o frete, esse frete, pessoal, é no meu CEP, certo? Então, para a sua região pode variar um pouco, então, sempre coloque o CEP e veja se vai valer a pena ou não. Eu acho que um dos fretes mais caros do país é da região norte e nordeste, que é onde eu me encontro, então, eu acho que para vocês aí do sul, sudeste, centro-oeste, outras regiões do país, com certeza o frete vai ser até mais em conta do que para mim aqui. Então, já fica essa pequena dica aí para vocês. Olha as especificações, ele está dizendo que o teclado não vai, como adaptador Bluetooth, claro, a gente sabe que não vai, a maioria dos teclados não vem, mas com certeza se você for usar no Android ou no seu smartphone ou no Tab S6 Lite, você não vai precisar, né, porque ele já tem em si. Tem muitas especificações nesse post aqui, ele vem mostrando as dimensões do teclado, o tamanho e o design dele é bacana, ele fica um pouco inclinado, né, para dar um conforto a mais aí para quem vai utilizar. Também gostei muito desse teclado e ele está aí na nossa terceira posição. O próximo teclado, pessoal, é um dos meus preferidos, claro, é Logitech, é um teclado da Logitech, mas pessoal, é porque os teclados da Logitech são bons e são equipamentos que eu já testei. Ele está aqui na nossa quarta posição, eu acho que esse é um dos que vale mais a pena por a gente já conhecer a marca e ele tem um nome em si aqui, dá para a gente pesquisar em outras lojas e coisas do tipo para comparação de preços. E pelo que eu estou vendo no anúncio, pessoal, esse valor já é com esse mouse incluso. Então, você vai ter um teclado e um mouse, seu kit vai ficar completo, né, pelo preço bem acessível. Então, eu creio que vale bastante a pena você investir aí R$138,00 nesse mouse, nesse teclado, com frete. Então, vai dar aí na casa dos R$150,00 que foi o que eu falei. Então, esse é o que vai ser um preço um pouco salgado, mas ele vai ser uma ótima opção. Ele está em quarta posição aqui devido ao preço, porque eu não calculei com frete esse daqui, beleza? Mas, essa é a minha recomendação. Se você quer pegar, eu acho que vale muito a pena, porque eu sei que os produtos da Logitech são extremamente caprichados, beleza? O nosso último teclado, esse carinha aqui, ele está por R$148,15. Ele não está cobrando frete do envio, pelo menos aqui para a minha região. E ele já vem com esse mousezinho aí do lado, né, como a gente tem no notebook. Então, já vai meio que completo, como o da Logitech, apenas não é um mouse em físico, né, esse mouse em tocha aí que a gente tem em notebook. Então, fica para você, se você gosta de um mouse em físico. Ah, e esse também tem a função RGB, eu esqueci de falar aí, né, dá para você escolher, não é RGB, mas dá para você escolher qual cor você quer que o teclado vá. Então, para quem gosta aí de cores no teclado, ele tem a sua opção também, beleza? Então, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse top 5 aqui de teclados, que esse top 5 possa te dar uma luz para qual teclado comprar, que você está precisando de um teclado, mas você não está com capital suficiente para comprar um teclado mais caro. Eu creio que esse vai quebrar o galho, pelo menos por algum tempo, para vocês, beleza? Então, pessoal, não esquece de comentar aí embaixo qual o melhor teclado que vocês acharam. O teclado que tiver mais comentários e mais pedidos, eu vou trazer para o canal o Review Real, para a gente ver se realmente ele vale a pena, beleza? Vou deixando o vídeo por aqui. Não esquece de inscrever-se no canal. Valeu! Falou! Fui! 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 Fui!